Chegamos em mais um final de uma campanha eleitoral. Junto com vocês, eu consegui 895 votos. Votos de confiança, votos de pessoas que acreditaram no meu projeto, no meu retorno. E eu agradeço muito a todos vocês. Eu aprendi muito com vocês. Pessoas que estavam sem condição nenhuma de ir às urnas e conseguiram levantar e foram me dar esse voto de confiança. Então, assim, eu estou muito satisfeita. E eu quero, em especial, agradecer a todas as pessoas do lugar onde eu nasci e me criei. Curso do Castelo Branco foram de forma unânime na minha candidatura. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Vocês surgiram de onde eu nem esperava. Assim, eu fui muito bem acolhida por vocês. Muito obrigado e, com certeza, daqui a dois anos, a gente vai se encontrar de novo. Então, fica aqui o meu beijo, o meu abraço e até a próxima.